Oi gente, a Sinat Imóveis está aqui no stand Crede Pag Então você que está procurando imóvel para locação Não quer burocracia, quer se mudar rápido A Sinat Imóveis é parceira aqui dessa facilidade aqui na locação E estou aqui com o Diogo e ele vai falar aqui com vocês O processo e essa facilidade tão grande do Crede Pag Fala aqui, Diogo Opa, hoje na Sinat Imóveis João Pessoa nós temos a facilidade de alugar um imóvel em 30 segundos Você não precisa de um fiador, não precisa do calção Somente com seu CPF, seu cartão de crédito você consegue a aprovação e a mudança Realizar um sonho em João Pessoa não é burocrático Com a Sinat Amém, gente? Então, se você está buscando locação por facilidade Vai lá, entre em contato aqui com a Sinat Imóveis Que faça sua locação sem burocracia ou crédito Pag